É legal 1999, de cara limpa, sem drogas, vira e revolve E tô aqui simplesmente vivendo e vendo o sofrimento da minha pele Covarde, mente, assassinado, lá se foi meu chegado Torturado, vida selada, pai revoltado, mãe desnorteada Estou meio confuso com esse jogo bruto, só vejo tristeza, fraqueza e luto Cigarro, bebida, carro, tocaída, conversa daqui, papo furado dali E o problema tá aí, nem um pouco resolvido, não sou aqui, como em qualquer lugar eu digo Tiro ninguém quer levar, pois é só não vacilar Porque quando a morte vem, ela chega pra matar Quando menos se espera, já era, pá, é, a solução é rezar Queremos paz, paz, mas vê se pode, com droga e revolve, nada se resolve Queremos paz, paz, mas vê se pode, na madrugada da quebrada, muita gente morre Aí chega, chega, ouça o toque, dentro o hábil na parada, tentando a sorte Queremos paz, paz, mas vê se pode, com droga e revolve, nada se resolve Luz só na levada, grito hábil na parada, pode ver rapaziada, pedregal minha quebrada Malandragem, barca furada, cuidado com a cilada, se liga camarada Escuta minha mala, e por aqui não para Boca de fumo, casa de defunto, droga de múltiplo, mal espante, nego vira o preço do resumo disso tudo Destruição ao barracão, incendiado, tiro pra todo lado, corpo deitado, baleado e sangue derramado Eu tô ligado do outro lado, boi na reta, prata bem pesada, jaqueta folgada Peito e verma da ciclone, cuidado com os homens, poeta meu nome Se liga chegado, não ando armado, sou considerado e pode ter certeza bem Sou sincero e calmo, sou sincero e calmo Queremos paz, 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 mas vê se pode, com droga e revolve, nada se resolve Queremos paz, paz, mas vê se pode, na madrugada da quebrada, muita gente morre Aí chegado, ouça o toque, quieto hábil na parada, tentando assortir Queremos paz, paz, mas vê se pode, com droga e revolve, nada se resolve Quebrada por mim, considerado, tô em casa, aqui o chegado sempre respeitava as caras Tô na parada, tô aqui, quer conversar, chega aí Nada de comédia, pois a coisa é séria, no alerta pra você pode crer Aqui quem fala é poeta, mensageiro da favela No meio da guerra, rapaz, tem uma data que eu tô na espera Nada de P, mas T, três e oito, fala Edilon Pode crer, PT, três oitão, coisa do cão, é isso aí meu irmão Armas, despesa então Porque a vida não é brincadeira, vacilou de quebrada, virou peneira Olhos vermelhos, medindo espaço Assuma companhia, meu chegado, curte só o seu estado Coitado do seu pai, que a igreja vai Pede a Deus que te protege, mas o diabo não sai Pois algo em você o atrai Um objeto do Paraguai E mais, isso sim você é Sem o bingo de valor, pode botar fé Da mão do falso, falsificador Que só trata a dor e a falsidade Aí combate No embalo que tu vai, da desgasta tu não passa Só se liga camarada da desgasta Tu não passa, não passa, não passa Pode crer Queremos paz, paz, mas vê se pode Com droga e revolve, nada se resolve Queremos paz, paz, mas vê se pode Na madrugada da quebrada, muita gente morre Aí chega, chega, ouça o toque Tento óbvio na parada, tentando a sorte Queremos paz, paz, mas vê se pode Com droga e revolve, nada se resolve Bandido assassino, com farda ou sem farda Onde chega, o cidadão se cala Eu não, opinião Tô na parada, se liga camarada Que gosta de bater na cara E sair por aí, dando risada Junto com a cachorrada da mesma laia Onde só se tem respeito Quando rouba, explora e mata Deixa a mãe desesperada Pai angustiada e filho no buraco Me sinto arrasado, meu coração espedaçado Mas mesmo assim eu falo, porque também sou E não ontário, desacatador Então se liga que tu hábil na quebrada Lutando pela vida, mandando ideia positiva E se ligando na vida Aí malandragem, vamos mudar o clima Um 12 no pente, farelo na mente Assim muita gente leva a vida pra frente E se esquece que a coisa boa tá ameaçada Se tu é malandro, então entenda essa palavra A mesma que desejo para todas as quebradas E aí poeta, manda ideia pra essa rapaziada que faz o verdadeiro rap nacional Somos todos aliados e nada vai nos parar Nossa arma, nossa mente Que corrói sistema podre e doente Conhecimento, revolução, ideologia A MR ameaça fazendo as caras das quebradas Segura a perna, bandido Tá em queima de arquivo, sindicato Tá ligado, gueto hábil na parada Dando o nosso encar Queremos paz, paz Mas vê se pode Com droga e revolve nada se resolve Queremos paz, paz Mas vê se pode Na madrugada da quebrada muita gente morre Aí chega, chega Ouça o toque Gueto hábil na parada tentando a sorte Queremos paz, paz Mas vê se pode Com droga e revolve nada se resolve Tô cansado dessa porra De toda essa gorda de alcoolismo Vingança, treta malandros Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.